Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o jogo Madden of Madden para PS4. Vamos então aqui abrir. Temos então aqui o Blu-ray e temos aqui a falar da loja deles, tem aqui um código para dar mais pontos, 750 pontos, que se ganha. Isto assim que aparece, depois também aqui. Ah, e aqui alguns colecionáveis que existem do jogo. Uma t-shirt. Isto aqui que é um venil. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não percam-se do nada no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.